Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 em nosso país, nós não aceitamos política de desarmamento, desmobilização nós não aceitamos, porque o país estrangeiro é uma armada, é a doi, é uma renforçada para fazer isso, nós preferimos que l'armada organize esses jovens patriotes resistentes, que l'on leur donne a natureza e funcionar militares, officiellement formar, appuyer eu tenho convidado, nós temos que dizer que esse país está ataco, quem nos ataca? são os grupos armados dos países estrangeiros então, se os jovens patriotes resistem, para que é mais que é mais pior que o grupo de armados estrangeiro apoiado por os países que nos complotam contra nós os Congolais, arrêtons de nos insultos nas autoridades nos autoridades são nos autoridades são cíveis e quando a política, é todo o povo que é cível, na primeiro lugar, unir nós nós, nos autoridades, exigemos que as autoridades preenem uma decisão clara para pacificar nosso país, para erradicar essas falsas rebelias que não são que as armadas estrangeiras que entram em nosso território. Queridos Congolais, nós vencamos essa guerra e nós somos obrigados de nos desvoiler porque nós não temos razão de nos ter. Nós somos cibados por os snipers, nós somos cibados por aqueles que estão esperando a morte, a anéantismo, mas não vamos nos ter. O povo Congolais, nós vencamos essa guerra. Os patriotes resistentes, nós vencamos essa guerra. Os policiais e policiais, nós vencamos essa guerra. Obrigado e que Deus vos benisse. Kukua, i grupo, nimesha toka mwakaribu marapili, lakina kuta na, na, ongezwa tena, yani ni grupo letu. Ni kusema kwamba, tuko na obliga, zio, kwanza ya kuhishi, first moe. Na kumbuka, siku moja, likua, sijuwe, weekende, nilipika kapa historia ya mteki ondani ya kitanda. Kuhishi kwetu, ufasi moja, ni alazima, lakini, haha, inawezekana, tunashindo, kuhishi, ufasi moja, juu ya, ya batu bamoya. Mtu si, ni ndugu yetu nae, lakini, ye, najifanya, adu yetu. Sisi, tunampenda, angalia kisi, banakuwana, memusika bizuri, bizuri, sana kabisa. Lakini, pamoja na ile, wawakona lengu, lingine. Na, hiyo lengu, inawezekana, banaibatia andani, ni batu bengine. Imagine, mtu siya kuwa rezaleo, hapa goma. Kistusi, kizuri, kinaoloa, utembo. Sisi, tunakuwa, wayomba, tunapapatia, mashamba kule, ataka, mawapendai, kulima. Tunajua, lakini, wanapendai, ufugaji, wanapendai, na mabiro, haizipata, biro, utembo, lakini, alameza kufanya, commerce, utembo, ba, ato talama bie, nahi, bajikazake, mapatake defete, bajijue, hakuna shida, saa vile, kutu, kujijua, bakisha, jijua, tutaweza, kuhishi, na mwavizuri, wakati, wazijue, tutaendelea, kuteseka, batendelea, kuteseka, haiku, bamingi, meimi, si basha, azala, na kuzaliwa, haiku, bamingi, kushinda, babantu, muitike defete, tuishi, pamoya, ili, tutafute ufalo, mawamungu, pamoya, imaginevu, gisi, hui, gisi, makuna imba, lingana juli, banajua, tena vigarisu, ya bie bie, uroya, mamusiketu, wanapende vigarisu, ae, viboga, mamusiketu, wanapependaka, banyangule mikono, tuishi, pamoya, kuwana, hatuta, haiku, bie, ataka, kuwana, ilianzaka, zamani, tangu, mwazo, njoku, ilianzaka, kuwana, eh, tulianzaka, kuwana, wakati, mudunia, mwali, batu, tatu, batu, tukuwa baku baine, deja, baka oa, kwa mumo, ya mugunia, kwa bakia batatu, hasa, hayezi, tushangaza, lakini, naomba, kujiuliza, juu ya nini, tukuwe na, andrea, tukuwanaka, eh, situkuwe na kufatum, kuzeeka, tunyangule mikono, mandugu yetu, marifu, marifu, hatu, bachuki yake, imaginevu, tangu mwuko, minembe, simulikuwa bie, lakini, purkwa, murkwe na grupe yenu, na murkwe na masinaazenu, situ, simuhache bile, ifu murkwe na basoda, masadu nukwuna basoda, wakupa proteje, eh, musha kuwa, nawa kinu e nakuwe ya mwurefu, mwengine, nawa nakirevo, wakupa proteje, kisha, benye inji, nyemulipokele waka muinji, mkwe bapole, Na mugeni, 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 mugeni hakuwake vile, mugeni ni mugeni, na mwenye nyumba ni mwenye nyumba Kwe tu mkina ande panasamaka mugeni hauwake ndege, mwenisi tangwale, mugeni hapashua ua ndege Hawile ndege ni ya nani, na jua nini na kuwaka fale, saamuakazi yaka ni kulamusha batu, nye muna waka bile byote hamwangaiki Monte Ville